Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações do Furacão, TJDPR toma decisão, por conta da confusão, envolvendo torcedores, no entorno da arena, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Furacão deveria cumprir três jogos de punição sem público, em razão da briga no Clássico Atletiva do ano passado, só que com a conversão de pena, os dois primeiros jogos foram exclusivos com a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, PECDs. O terceiro jogo da sequência, contra o PSTC, seria exclusivo para idosos e PECDs, contudo, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, TJDPR, definiu que o jogo atlético e PSTC, no sábado, pelo Campeonato Paranaense, será assim. Público na Arena da Baixada, em julgamento realizado nesta quinta-feira, o Pleno do TJDPR confirmou, com unanimidade, a decisão liminar que tinha sido concedida nesta semana, atendendo o pedido da Procuradoria por conta da confusão envolvendo torcedores no entorno da Arena da Baixada, durante o jogo de sábado, contra o Galo Maringá, no julgamento realizado nesta quinta-feira, a Procuradoria pediu ainda que o Furacão, cumpra mais um jogo, de portões fechados, além do pagamento de multa. Justamente por conta da confusão nos arredores da Arena. Esse pedido foi negado pelos auditores, com isso, o jogo do Atlético com o Cascavel, na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, será com o público. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.